E o bom velhinho chegou! Cadê a criançada? Faz barulho, criançada! O papai noel chegou! E o papai noel vem pro meio da criançada Sabendo o espaço, o papai noel e toda a sua equipe Toda a sua galerinha Vem abraçar as nossas crianças de Mucambo Papai noel passando e abrilhantando também Os nossos 64 anos de emancipação política Mucambo é festa, Mucambo é alegria, é criança feliz Papai noel tá vindo pra cá, ele vai sentar aqui, ó Vai sentar aqui, a sua poltrona daqui a pouquinho Vai abraçar todas as crianças Vamos abrindo espaço, o papai noel já tá vindo pra cá Junto com a sua equipe Quem tá feliz faz barulho aí, criançada! O nosso papai noel chegando! Cadê o papai noel? Tá lá? Tá lá? Tá lá? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Natal, Natal, Natal das Crenças Natal no Norte de Luz Natal das Crenças Só, criançada, vamos abrindo espaço Viva o papai noel, criançada! Viva o papai noel, criançada! Viva o papai noel, criançada! Viva o papai noel! Que era? Seja bem-vindo a Mufilma, Papai Lê! Seja bem-vindo a Mufilma, Papai Lê! Papai Noel chegou, também trazendo presentes para a Mufilma. É a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, juntamente com a administração, juntos fazemos o melhor, trazendo Papai Noel para o Mufilma. Mais uma vez, muito barulho, uma salva de palmas para o Bom Velhinho! E nesse momento o prefeito municipal vai receber, vai receber o nosso Bom Velhinho, juntamente com todos os nossos secretários e vereadores. O prefeito Canarinho nesse momento recebe ele, o Bom Velhinho! Seja bem-vindo a Mufilma, Papai Noel! Faz barulho, cria o seu bem! O que você fez? A Mufilma, Papai Noel!